Hoje a Easy Taxi, ela vive um momento ótimo. A gente começou a empresa em 2011 e esses quatro anos a gente teve várias fases. A primeira foi de entender o mercado, entender a demanda e a oferta entre os taxistas e os passageiros. Depois a gente fez uma forte expansão da Easy Taxi pelo mundo e hoje a gente está em presente em mais de 30 países. Então são mais de 400 cidades em que você consegue pedir um Taxi pelo aplicativo e ele chega em média em menos de cinco minutos. Especificamente sobre o Brasil, a gente vive um grande momento porque aqui o aplicativo realmente embalou. É um dos mercados que mais cresce e um dos maiores mercados da Easy Taxi no mundo. E é muito interessante ver que os passageiros usam pela primeira vez e sempre voltam a utilizar. Isso mostra que o nível de serviço e acho que a proposta de valor da empresa tem funcionado muito bem. Agora o grande desafio realmente é você conseguir reduzir o tempo, a gente reduzir o tempo de atendimento. Hoje, por exemplo, em São Paulo são menos de quatro minutos para chegar um Taxi, em média, normalmente entre um e dois minutos e baixar cada vez mais. Melhorar a qualidade dos Taxis, o atendimento, desde a limpeza e condição do carro, o melhor trajeto para o passageiro. Sempre buscar melhorar a experiência. A primeira parceria com a Microsoft foi no começo de 2013. Quando a Easy Taxi começou a ter uma adoção muito grande de usuários, coincidiu com a época que a Microsoft estava lançando o Windows Phone nessa nova geração. Eles fizeram uma pesquisa, viram que a Easy Taxi era um dos dez aplicativos que era um must-have, que era uma necessidade para os usuários, junto com o WhatsApp, com o e-mail, com o Skype. Então, eles viram essa necessidade e falaram assim, vamos desenvolver juntos esse aplicativo. Então, a gente, a Microsoft, a gente fez uma parceria, a gente trouxe o know-how do produto e eles trouxeram o expertise da linguagem de desenvolvimento e juntos a gente montou o aplicativo da Easy Taxi para o Windows Phone. Essa foi a primeira parceria, foi um grande sucesso. Hoje ele é um dos aplicativos mais utilizados pelos Microsoft users de telefones e agora a gente entra com mais uma. Essa nova parceria com a Microsoft, ela possibilita que as pessoas peçam um taxi pelo Outlook. Então, é uma ferramenta super legal, você não precisa mais estar no seu computador, vai agendar uma reunião, você já pode colocar, olha, eu quero pedir um taxi para essa hora. Então, você não precisa mais pegar o celular, pedir um taxi na hora, às vezes você esquece, sai atrasado. Então, é mais uma comodidade para os nossos usuários. Então, ela casa muito bem com a nossa solução corporativa, que é o voucher para empresas e também para usuários de Outlook que gostam de pedir taxis nas horas que vão sair de casa.